Olá pessoal, ó, essa aqui é a prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. Tá vendo? Essa é a prefeitura aqui da cidade, né? Rio Grande da Serra. Que possam ver, ó, tá fechada, né? Tá vendo? Tá fechada hoje, né? 27 de setembro. Tá vendo? Ela tá fechada, a prefeitura. Tem uns carros aqui, ó, da prefeitura. Tá fechada, a prefeitura. Tem uns carros aqui, né? Não. A sebra aí, ali, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, olha o que nós encontramos aqui. Nós, eu falo eu, né? Hoje eu tô só, né? Olha o que eu encontrei aqui, ó. A igreja. Olha ela ali, ó. Olha lá, pessoal, a igreja, tá vendo? Essa é a igreja daqui, pessoal. Tá vendo? Olha o ponto de ônibus ali. O ponto de ônibus. Mostrar aqui um pouquinho mais. Olha ela ali, ó. Olha a guerreira nossa ali. Olha a nossa guerreira ali. Tá ali, parada aqui, ó. Né? Olha o pessoal aqui. Uma pracinha aqui, ó. A igreja aqui. Né? Ó, pessoal. Aqui é a igreja daqui, ó. Tá vendo, ó? Tá em reforma, pessoal. Tá vendo, ó? Tá em reforma. A igreja daqui tá em reforma. As palmeiras aqui, muito bonita também. Tá vendo, pessoal? Daqui a pouco a gente desce pra lá. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui embaixo, pessoal. Tá vendo, ó? O Rio Grande da Serra. Que é uma quadra, né? De skate, né? Uma quadra de skate aqui. Né? Aí você fala assim, né? Mas tem 52 mil habitantes, aproximadamente. Mas o centro da cidade é muito pequeno. É porque a cidade, pessoal, ela se expande, ó. Ela vai, ó. Tem uns bairros, ó. Vendo? Tem um morro. Morro, né? Tem outro bairro pra lá, ó. Tá vendo como é que é? Ó, essas palmeiras aqui, pessoal. Vamos subir ali em cima, ali, ó. Na igreja. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, uma pequena biblioteca aqui, ó. Tá vendo? Biblioteca da praça. Tá vendo, pessoal? Igreja lá em cima, ó. Ela vai subir aqui. Ela vai mostrar lá a igreja pra vocês, tá bom? Então, ver se eu consigo ver o nome da igreja. Né? Como de costume, toda igreja tem uma escada, né? E essa também tem. Escadaria, né? Fala, né? Que é a escadaria da igreja. Na verdade, pessoal, tá precisando de uma reforma aqui, né, pessoal? Ó. Ó. Seu prefeito. Vamos olhar mais um pouquinho. A igreja aí. As coisas públicas. Olha lá, pessoal. Tá vendo um trem ali, ó. Daqui a pouco nós vamos descer lá. Tá? Olha lá o trem lá, ó. Chegando. Tá vendo? Ali é a estação ali embaixo. Daqui a pouco nós descemos lá. Pra mostrar também. Tá vendo? Vamos subir aqui. A igreja tem mais escada aqui, pessoal. Pra subir. Tá vendo? Tá em reforma, pessoal. A igreja daqui, ó. Tá em reforma. Estão rebocando a igreja. Estão rebocando a igreja. Acho que deveria ter... Estavam tirando aqui. O reboco antigo, né? Colocando um reboco novo, né, pessoal? Olha só. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. A linha de trem aqui, ó. E a linha de trem, ó. Olha lá o trem ali embaixo, ó. Parado. Chegou agora. Se eu não me engano, a estação é bem ali, ó. Linha de extensão. Tá vendo? Amiguinho, sabe o nome dessa igreja? Não, né? Obrigada. É isso aí, pessoal. Nós vamos descer lá. Tá bom? Vamos descer ali embaixo. Ela tá mostrando alguma coisa aqui embaixo. Tá bom? Não consegui captar. E não consegui aqui o nome da igreja. Mas tudo bem. Tá? Vou ver se eu consigo, né? Nesse mesmo vídeo ainda. Vou ver se eu consigo o nome dela. Tá fechada. Se tivesse aberto, mas ia entrar. Tá fechada, né? Tá aberto ali, mas o portão não tá fechado. Tá vendo? Tá aberto, mas o portão não tá fechado. A capela é aqui do lado, ó. Tá vendo? Vamos entrar aqui. A capela tá aberta, ó. Tá vendo? Tem uma capela, pessoal. Tá vendo? Tem uma capela. Tá vendo? Tem uma capela aqui, pessoal. É o sino. Aqui é o sino, né? Acorda aqui, ó. Vai lá pra cima, pessoal. Vai bater o sino, ó. Isso aí, pessoal. É só a capela minha. A igreja. Tá? A igreja em si, ela é grande, pessoal, ó. Tá vendo? Ela vem mais pra cá, ó. Como eu falei, ó. Aqui é o sino, né? Da capela. Ó, o sino. Tô batido aqui o sino. E a igreja é ali. Tá? Tem uns leteiros aqui, ó. Ó, uma placa aqui. Tá vendo? Tá aqui, ó. A restauração da capela de Santa Cruz. Somente foi possível com a colaboração das pessoas, importante. Cobro. Aí tá aqui, não dá pessoa, né? Fernando Longo, Secretaria Estadual, Turismo, Associação, o quê? Tal, tal, e tal, e tal. Tá vendo, pessoal? Ó, prefeitura municipal de Rio Grande da Serra. Capela Santa Cruz. Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Gilmar Miranda de Almeida, colaborador do projeto. É isso aí. Ah, eu creio que a gente também já faz parte dela, lá pra dentro, ó. Tá vendo, pessoal? É isso aí, pessoal. Vou dar aqui uma pausa aqui no vídeo, pra não ficar tão grande, né? Tá bom? Posso estar fazendo um vídeo muito grande, pessoal. Tá? Vai descer ali embaixo, nesse mesmo vídeo, pra gente estar mostrando lá a linha de trem, tá bom? Tchau. Tchau.